Casa das Iscas Macedo. Há 30 anos no mercado campeã em preços baixos e muita qualidade. A mais completa linha de artigos para caça, pesca, camping e mergulho. Mês de promoção maluca Casa das Iscas Macedo. É Black Friday, com descontos de 20% em todo estoque. Loja com estacionamento próprio. Uma loja na Avenida Anguera, em Campinas, e outra no setor Capuaba. Casa das Iscas Macedo. Um universo de camping lazer inteiro aos seus pés. Amém.